Vocês vão acompanhar aqui a cobertura do embarque do Michael. O Michael tá aqui. Fala pra galera, você volta, não volta, Michael? Um dia eu voltarei e eu espero que vocês me aceitem. Continua acompanhando o papo aí. Eu vou estar assistindo de lá e eu espero também que vocês possam estar me acompanhando. Agora com vocês a despedida dele aqui que o papo foi bacana. Tamo junto. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro no Facebook e no YouTube. Você que tá chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal no Facebook. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tá aqui aguardando o Michael. O Michael tá chegando. A gente vai mostrar aqui ele. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês o Marinho. Ó, o Michael tá chegando. Todo mundo aqui esperando. Vamos falar com o Michael. Olha, o Michael chegando aqui agora. A gente vai acompanhar. A gente tava gravando aqui a abertura da nossa matéria, do nosso vídeo. Lembrando vocês aí, aqui no link do comentário fixado e também da descrição do Facebook. Tem aí viagem pra Copa do Mundo, tudo com o Outsider, né? Copa do Mundo, final da decisão da Supercopa. Tem também a final da Libertadores, que você já pode garantir, em Guayaquil. A gente aguardando aqui. O Michael tá chegando. Ele vai pintar aqui agora e é pra embarcar pra Arábia, pra Emirados Árabes. Mas ele... Ó, ó, ó. Ó o Michael ali. Ó o Michael chegando aqui. Chegando aqui o Michael. Agora sim. Olha aí, ó. Uma cena que não é muito comum. O Michael sem café na mão, né? O Michael chegando sem café na mão não é muito comum. Aqui ele com o Eduardo Maluf. Com o pessoal que trabalha com ele aqui também, chegando com as malas. Ó, já falando ali com torcedores. Ele que com certeza vai dar uma palavrinha com a gente aqui antes de embarcar. Um cara dos mais humildes que eu falei hoje, né? Um dos jogadores mais humildes que a gente conheceu. Olha ele chegando aqui. Vai dar atenção primeiro aos torcedores, né? Antes de vir falar aqui com... Antes de vir falar com a imprensa do YouTube. Olha aí, ó. Mas ele volta. Um dia ele volta, Mauro. Um dia ele volta. É último agora. Depois ele volta. Eu também acho. Eu acho que é um até logo. Olha aí vocês acompanhando as fotos do Michael. Adeus aí para os torcedores. Aí, ó. Galera vindo fazer aquela foto de despedida com o Michael. Michael, que momento, hein, cara? Difícil despedir, né, Michael? Sim, é difícil. Às vezes a gente tenta com essa palavra e não tem, né? Porque foi dois anos, como eu falei, mas o que a gente viveu ali foi uma coisa que só quem estava ali do dia a dia via, sentia. Então eu sentirei muitas saudades e desejo tudo de bom para o nosso querido e amado Mengão. Agora vamos trilhar outro caminho, mas sempre sairei na torcida e com amor e gratidão de sempre. Michael, você pode ter a oportunidade de atuar contra o Kennedy, né? E você tem aí uma boa amizade com ele, jogaram juntos no Flamengo. Ele pelo Chelsea, você pelo Al-Ilau. Já passou pela tua cabeça, caiu a ficha que tu vai jogar o Mundial de Clubes? Não, não caiu a ficha, até porque ainda estou lidando com a saudade, entendeu? Eu me apeguei muito ao Flamengo, ao clube, aos funcionários, à torcida. O Kennedy é um menino que tem um potencial foda, que eu gosto muito dele. Espero poder dar um abraço nele. A ficha vai cair, eu acho que só quando chegar lá e olhar lá. Difícil falar. Michael, falando um pouco de saudade, eu queria que você deixasse um recado para a torcida do Flamengo. Que nesses dois anos, ontem a gente estava conversando à noite, foi um turbilhão de emoções. Muito amor, muita crítica, também teve muitas coisas que aconteceram. Eu queria que você deixasse uma última mensagem para o torcedor. Ah, eu acho que a parte da crítica, como eu até te falei. Ela faz parte da nossa vida. Quando a gente não recebe crítica, a gente fica mal, porque são as críticas construtivas que nos fazem crescer. Muitas vezes. Porque as críticas mostram coisas que as vitórias vão escondendo. Mas eu quero agradecer de coração, por cada carinho, por cada sentimento. O amor, o respeito, que cada um deu para mim. Sei que eu errei, sei que devo ter magoado alguém. Mas eu só tenho a pedir perdão. Se eu não satisfiz a expectativa que essa pessoa criou. Mas de coração, muito obrigado. Eu sim, estarei levando comigo um sentimento de gratidão, mas também de sonho realizado. Eu tenho que jogar aqui. E quando eu ia entrar no jogo, cara, tinha hora que a torcida gritava mais que gol. Isso não tem dinheiro, isso não tem nada que paga. Sabe? Carinho, amor, eu acho que a gente não compra. Então, o que eu tenho que dizer é obrigado. E um dia ainda nos veremos. Novamente. Nesses dois anos em que você vestiu o manto e honrou o manto sagrado, qual o momento mais especial que você vai guardar na sua memória? Aquele momento em que você mais se emocionou, aquele momento mais importante para você durante esse período no Flamengo? Na torcida ou no clube? No clube. Abril de 2020. Foi quando eu estava passando pelo meu momento ruim mentalmente, falando. E o clube, os jogadores, Marcos Braz, Tanuri, a comissão técnica na época me ajudou. Então, toda essa minha gratidão que eu tenho pelo clube, pela torcida, ela passa pelo problema que eu tive. Porque no pior momento que eu tive, eu já sou acostumado, mano, a tomar porrada da vida ou também sou acostumado a tomar porrada em jogo. Mas o carinho que eu recebi aqui, isso eu não era acostumado. A vida sempre foi dura comigo. Eu sempre fui duro com a vida também. Desculpa não. Mas aqui eu senti coisas diferentes, então, a minha gratidão fica pelo que internamente aconteceu. Desde os funcionários, há pessoas que estavam ali que me ajudaram. Então, acho que hoje eu sou um cara realizado por tê-las conhecido e vivenciado um pouquinho da nossa vida juntos. Michael, a última aqui. Vou fazer mais uma também. Você falou que, por várias vezes, acordava de madrugada, orava pedindo a Deus uma oportunidade. O futebol é um mundo muito difícil, porque não tem muitos clubes e são jogadores ali, tem um limite máximo. Eu queria que você mandasse essa mensagem, principalmente para os jovens que estão assistindo você agora, que sonham em ser jogador de futebol e, às vezes, a idade vai passando, não dá para entrar em uma categoria de base, não dá para conseguir um clube, às vezes demora para conseguir um empresário. E tudo isso você passou e hoje está aqui, saindo do maior clube do Brasil. Ano passado você foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Além disso, você foi o único jogador do Flamengo que foi premiado na premiação do Campeonato Brasileiro. Um jogador, que a gente está até conversando sobre isso, você não era do 1-11 titular, mas, mesmo assim, ano passado teve uma ótima temporada no Flamengo. Eu queria que você mandasse um recado para essas pessoas que têm sonho em ser jogador de futebol e encontram todas essas dificuldades que um dia você encontrou. Primeiro, reconhece e tenta entender. Qual que é a diferença que você tem na vida? Se é gostar ou amar jogar futebol. Ou gostar a gente trabalha e depois pratica por hobby. Ou faça que nem vocês. Ou seja, ama o clube, ama o futebol e fez dele sua profissão. Então vocês amam. Correto? Correto, legal. Eu amo jogar futebol. Amo estar ali dentro de campo. Eu amo esse gostinho, esse frio na barriga de... Hoje eu tenho que ganhar. Entendeu? Então, eu fiz da minha profissão. Hoje eu sou... Sou moleque não realizado 100%. Mas eu estou quase. Eu tenho para a gente parar de jogar bola com 33 anos. Depois disso eu tenho minhas missões que pretendo fazer. E hoje eu estou com 25 para fazer 26. Joguei no estado de Goiás. Joguei no melhor time. Saí dele e fui para o maior time do Brasil. Veio em títulos também. Fui reconhecido. Criticado, mas também fui muito elogiado. Muito amado. Respeitado. E cuidado também. Protegido. Mas... Eu sempre me doei 100%. Sempre me entreguei. De corpo, alma, espírito e até coração. O que eu posso falar para eles é que sonha. Sonhar não paga imposto, ainda bem. Acho que a única coisa que o nosso país não paga imposto é sonhar. Então pode sonhar à vontade, sabe? Mas sonhar e correr atrás para realizar é diferente. Eu sonho muito, mas eu estou todo dia trabalhando. O sonho é isso. Jesus, na época de Moisés, mandava abrir uma... Na época de Jesus, ele falou, vai pescar. Então eu acho que Deus dá oportunidade para todo mundo. Só que a gente também tem que trabalhar. A gente também tem que buscar, tem que se dedicar. Tem que se doar, né? Então... E sonhe, correr atrás. Não desacredita. Porque um sonho realizado, ele é um luxo. De quem não desiste. Eu não desisto na minha vida. Já desisti. Mas pessoas no Flamengo e fora dele me ajudaram a novamente querer estar vivo. Então hoje eu quero estar bem vivo e realizando mais sonhos ainda. Porque eu tenho sonho pela frente ainda. Michel, eu queria fazer só uma revelação aqui. Você estava com nós todos aqui conversando numa mesa de restaurante há uns oito meses atrás, em 2021 ainda. E você falava assim para a gente. Eu lembro, eles estão de prova aqui. Eu não quero sair do Flamengo. O meu empresário falou que deve chegar alguma coisa, mas eu não quero sair do Flamengo. O que fez mudar isso? É justamente o que você falou, o seu planejamento para jogar até os 33 e saber que é talvez uma última oportunidade de um grande negócio na sua carreira? Sem dúvida nenhuma. Eu nunca escondi de ninguém que eu quero parar de jogar o baluco por 33 anos. E por ter esse desejo, uma das coisas que me fez foi isso. Mas acho que ajudei muito o Flamengo, dei o meu máximo, amei, cuidei, fui cuidado e fui amado. Na vida, infelizmente, é feita de ciclos e a gente tem que, às vezes, querer fazer algumas coisas que a gente quer e não quer ao mesmo tempo. Mas gosto também do desafio. Quando o meu empresário trouxe, eu estranhei, mas aceitei porque vai ajudar o clube, vai me ajudar. Ambos saíram, sim, contentes, mas que eu também posso ter um outro sentido na vida. É um clube também que eu andei olhando, é um clube grande, é um clube que é bom. Quero muito chegar lá, conhecer, me adaptar, me doar para eles assim como me doí aqui. Irei hoje, mas estarei aqui torcendo por cada um desses atletas que eu tive a oportunidade de jogar. Estarei torcendo sempre. Lá para os horários é um pouco mais complicado, mas estarei com o meu café, torcendo e mandando energias positivas para cada um de vocês. Eu espero que vocês possam fazer do nosso Mengão um clube ainda maior. Então, muito amor, saúde, paz, prosperidade a cada um de vocês aí. Forte abraço. Joel, teve um vídeo que finalizou hoje, do Rodney. Passou o bastão para ele, ele agora é o mais feio do elenco? Ele hoje, por forças maiores, foi nomeado Rodifei, o cara mais feio do elenco. E, ó, ele tem que agradecer, viu? Porque eu não queria passar esse bastão não, viu? Manda só um esquece fio para a gente aqui, um esquece fio para a gente matar a saudade. Esquece fio! Valeu, valeu. Valeu. Aí, ó. Famoso Michael. Maravilhoso. Gente boa demais. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Michael. Que momento, cara. Mandou um abraço para a mamãe do Rafla aí. Ele é nota 10. Ele é nota 10. Vai dar tudo certo. Ô, Misha, você vem ser campeão ainda aqui, Misha. Então, galera, o Misha está aqui perto fazendo ali o check-in. E a gente vai mostrar para vocês agora a imagem que ele falou, né? Que o Flamengo divulgou que é justamente o momento que ele passa a coroa de mais feio do elenco para o Rodney. Vamos acompanhar aí. Eu, como o cara mais feio aqui do CD, eu entendo que vocês não vão ter um cara tão feio, assim, igual, mas tem um que chega perto da minha altura, né? E eu te declaro que ela vai ser. E foram muitas resenhas legais que a gente viu hoje na Flá TV. Vocês vão acompanhar na íntegra lá. Vocês podem ir lá no canal oficial do Flamengo acompanhar, se inscrever por lá também. E eu quero mostrar aqui agora para vocês algumas dessas resenhas, né? E na sequência, o Marinho que chegou hoje explicando o motivo do porquê ele não passou ali pela torcida. Ele explicou isso e ainda falou sobre essa chegada no Flamengo. É, mas é, olha, esse reconhecimento do Michael que falou dos nossos canais, falou da importância da gente realizar o sonho, de trabalhar com o que a gente ama. Michael, você é um cara espetacular, meu irmão. Espetacular. Tá bem? Ansioso? Sempre. Sim? Eu sempre... Desenho? Muito. É? O que mais motiva é estar feliz em começar o trabalho e almejar as grandes coisas que está por vir. Sim. Muitos gols? Tem que ser, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Enê, aqui, ó. Ah, meu! É difícil, hein? O recado que eu queria passar era agradecer, primeiramente, o carinho que eu tive. Eu parei no aeroporto ontem, devido à logística eu não consegui dar um carinho, um abraço em todos que ficaram ali. Acabei saindo porque a logística estava diferente, né? Então, só pedir desculpa a quem foi e o Marinho está aí para ajudar e vai ser um guerreiro em campo e isso você pode ter certeza. Olha, eu acho que foi uma emoção muito grande porque eu sabia que aqui dentro de casa agora, né? Todo mundo vai continuar vestindo a camisa, né? Porque todo mundo veste a camisa do Flamengo e nada melhor do que eles poderem usar a camisa com o meu nome. Eu acho que vai ser incrível. E a gente já imagina tanta coisa, né? A gente acaba chegando na cidade já imaginando o Maracanã, imaginando essa torcida aí que eu conheço bem, né? Quando vinha contra, agora poder estar a favor e poder realizar tudo isso que eu sonho, que eu almejo, é assim como o sonho da minha família também. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Sensacional os canais do YouTube aí do Flamengo, todos fazendo essa cobertura, né? Eu, o Raflamelo, o Flazueiro, o Mauro Santana, fazendo as perguntas aí para o Michael. Ele atendendo os canais do YouTube no seu embarque. Uma entrevista espetacular, um momento muito bacana. Agradeço demais o carinho de vocês. Saudações, Bruno Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Valeu, galera.